2 horas e 44 minutos e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participou da audiência pública realizada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar sobre o valor dos combustíveis nas bombas do país, assim como o ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou, como trouxe a nossa reportagem em Brasília. De acordo com Saxida, o Brasil tem até 50 dias de combustíveis sem precisar de importação. Vamos acompanhar. Se acontecer alguma coisa no mundo e não se puder importar mais petróleo, o Brasil ainda assim tem 50 dias de diesel sem precisar importar petróleo. Ou seja, nós estamos bem preparados, bem posicionados e monitorando atentamente a evolução do cenário mundial. O ministro Saxida também falou que a dificuldade de refinar o petróleo no mundo tem sido um dos principais indicadores na alta dos preços dos combustíveis.